Olá gente, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? É um prazer ter você no canal Caminho da Oratória. Bem gente, vamos falar de uma ferramenta muito importante da comunicação com Jesus, que é a oração. A oração com Jesus é uma conexão com Ele. E nessa conexão, nesta oração, nós aprendemos a confessar os nossos erros, nossas falhas. Nessa comunicação também, nós começamos a entender o propósito de Deus para nossas vidas. Nessa comunicação, nós começamos a ter uma presença constante de Deus em nossas vidas. E também, nós começamos a aprender que nessa conexão, nessa comunicação com Deus, nós começamos a ter um relacionamento com Ele. Então, comunicação é oração, comunicação é relacionamento, comunicação é entendimento, comunicação é estar conectado com Deus. Então, que a nossa oração possa ser cada vez mais uma oração de comunicação com o nosso Deus. Então, a ferramenta de Deus para nossas vidas é oração, conexão, comunicação com Ele. Para que nós possamos ser cada vez mais pessoas preparadas, pessoas que tenham um relacionamento, que tenham uma comunicação baseada nos ensinamentos de Jesus. Então, gente, essas foram algumas dicas importantes da nossa comunicação, da nossa conexão com Jesus. E a ferramenta fundamental da comunicação com Jesus é oração. Que Deus abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês, fica com Deus e até a próxima.